São as mãos, são as mãos, são as mãos de coração São as mãos, são as mãos, estamos ao lado destes dois anos, destes torrenos, impensáveis Que vem trabalhando forte, trabalhando ao vivo dos nossos machineses Quando desculpa você se个ia, quem vai fazer morar São as mãos, são as mãos, são as mãos, são as mãos, estão ahar Se é que for fracas no mesmo tempo, vem atonar São as mãos do61s Música 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 Música